Deixa-te de merdas. Mano, este gajo está a comer salseja com batata e com ovo e com azeite. Estás só divertido, hein? E o tomate? O meu foi parecido. Também tinha o ovo o meu. Ah, então a bocado era estranho. Agora também já comeste. Não percebo. Não, foi só o ovo. Henrique? O Henrique está a treinar. É o feixe. Secure as bombas. Oh mano, o Henrique tem a matar lá, mano. Ei, por que tu estás a matar lá? É impossível, mano. Henrique está nas obras. O tu gajo ainda há um minuto e meio estava acordado, mano. Ei, por que tu estás a ver um foda? Já vai com um quarto de sono. Não pode ser, por que impossível. É isso, primo. É isso, dá-lhe. Força. É isso, olha. Eu vou trabalhar e só de pensar que estás aí a ressonar até me apetece ficar cá. Ih, é como caralho que ele está a falar mais alto. Chama aí o Russo para eles discutirem. Henrique! Ei, desculpa! Henrique, os dois colegas... Os colegas, eles não devem conseguir dormir, puto. Estou a te dizer. Eu puxei-lhe uma almofada na boca. Eu puxei-lhe uma almofada na boca. O Henrique deve ter pedido um impacto individual. Caralho, boy. Calma só, mano. Ih, está a calmar agora. Henrique, manda um beijinho para o Lopes. Olha. Ih, caralho, que é naturo. Ai, abriu-lo aqui, abriu-lo aqui. Eu arquei. Oi Henrique, espera aí que eu não estou a ouvir o jogo. Faz lá a pausa, professor. Não, não. Minha cara de puta. O homem está a cagar, mas o homem vai na alta. O homem vai na alta. O homem vai na alta. Ih, xixi com as suas costas. Cuidado, mano. Levanta-me. Xixi, posso? Está a barrigada? Mano, está a coisa de vez mais alta. Barrigada que é, xixi. Ai, ah, morreu. Não ouviram as suas costas. Não disseram. Ai Henrique, está a calmar, caralho. Deixe-me defender as do oceano. Não pode ser, puto. Ih, caralho. Ah, merda. A merda. A merda é o que a gente está a ouvir. Oh, puto, não estou a acreditar nisto. Foda-se. Está a ficar a jogar, caralho. Está a ficar a jogar, mano. Mais respeito. Foda-se. É bem-me lá do coração, mano. Oh, Thiago, deixa a bomba assim. Pode ser que o outro... Pode ser que eu sou Henrique e tenha medo. Foda-se. Estás a ver, xixi? Estás a fazer merda. Não dá que me desculpe. Ai, puto! C***, já foste. Henrique, estás a esperar tudo. Não te perdeste jogar para o lugar, velho. Mas já foste. Cheguei esse, mas já foste. Não tens hipote. Já, c***. Já me deu a cair a cantar puto. Espera aí. Vou tirar... O que é verdade? É o Alman! Hum? Parece que eu vi o Henrique entre o teu segundo. Sim, também parece que eu vi o Henrique. Era o Lopes, era o Lopes. Oh Lopes! Parecia um bom o Henrique e ele estava a resonar ao mesmo tempo. O estás a ver? É o Henrique! Oh Lopes! Oh, não é mesmo como morro. Lopes! Lopes! Não, é tu Henrique ou Lopes? Lopes! Ai!